Olá pessoal, dezembro é dedicado à campanha Dezembro Verde, que procura ajudar as pessoas que sofrem de paralisia cerebral. Se você é engajado nessas ações solidárias, não deixe de colaborar, afinal é um exercício da cidadania. Entidades como a Cruz Verde, que é muito famosa quanto a isso, é uma das mais indicadas. Até mais!